Link caminhoneiro não é verdade, senhoras e senhores? Vejamos! E aí, chat, tudo bem? Quer aprender a fazer um caminhão no Breath of the Wild? Ou, no Tears of the Kingdom? Mano, o jogo tá até dropando o frame de tão cabuloso que é esse caminhão. Eu vou ensinar vocês hoje a construir um caminhãozinho, tá? No Tears of the Kingdom. E mais importante do que tudo, eu vou ensinar você... E ele tá totalmente, ó, funcional. Vira pra direita. Vamos dirigindo. Tá com farol pra iluminar no escuro e tudo mais. Eu vou ensinar vocês como que monta, tá? Esse caminhãozinho. E mais importante, aonde pega as peças do caminhão, tá? Porque, no final das contas, montaram. Tem muito segredo, você pode fazer no seu estilo. Eu fiz um caminhão de madeira aqui, coloquei farol nele. Que é uma besteira, inclusive eu vou tirar o farol. Porque tá fazendo meus frames irem pro limbo, né? O jogo não aguenta. Mas, ó, ele funciona aqui. O farolzinho é só pra iluminar caso você vá pra algum lugar escuro. Mas, ó, eu posso simplesmente dirigir o meu caminhãozinho aí, ó. Ih, ele não tá fazendo curva muito bem, não. Eu acho que é por causa de peso da madeira. Eu acho que desequilibrou, ó. Mas é o caminhão de verdade, cara. É o caminhão de verdade. Vai. Vamos voltar pra rua. Ele não tá muito preciso, não. Talvez eu consiga rodas melhores. Elas viram pouco. Ih, caralho. Travou o caminhão. Sobe, caminhão! É um caminhão, cara. Não é um off-road, né? Fazer o quê? Mas, enfim. Como eu falei, estrutura é bem básica. O que é mais importante? Eu vou ensinar isso aqui. É uma dica básica pra você aprender onde pegar peças no Tears of the Kingdom. E eu tenho certeza que, mano, vocês vão usar essas dicas aqui pra muito mais coisa no futuro, caso você tenha dúvida, né? O mais importante dele, no caso, é o volante, tá? Ele é mais importante até mesmo do que a roda, que é o que me permite fazer tudo isso aqui. Inclusive, no futuro, isso aqui é o que vai também te permitir fazer um avião controlável e tudo mais. Mas vamos lá, Patifão. Chega de enrolação. Ensina pra nós o segredo dessa brincadeira aí, que eu quero construir os meus próprios veículos no Tears of the Kingdom. Sempre que você for revelar alguma torre, né? Então, essas torres de lookout aqui, né? Que são aquelas torres que liberam o mapa. Ela sempre vai te jogar pra uma ilha no céu, tá? Então, por exemplo, essa aqui, ó. Essa torre aqui, ela vai... Deixa eu abaixar aqui o mapa. Essa torre aqui de Tiflo Ruins, ela vai me jogar pro céu. E aqui perto sempre vai ter uma ilha no ar. Essas ilhas no ar sempre vão ter aquelas máquinas gigantes de... O pessoal chama de gacha, né? Mas não é gacha. Aquelas máquinas de bolinha pula-pula de shopping, né? Que você coloca as pecinhas, os Zonai Charts. E ele te dá peças e elementos Zonai. Então, o que é mais importante? Você pegou essa torre. Quando você estiver no ar dessa torre, já começa a planar. E já começa a dar uma olhada nos arredores pra ver se você encontra qual que é a ilha, tá? O bagulho que eu tô falando, em específico, é esse aqui, ó. Aliás, eu acabei de fechar a live. O Canguru tá aqui. É nosso meme da live. Todo dia de manhã, eu tô fazendo livezinha de Zelda. Se você ainda não me segue, se inscreve aí, deixa o like, comenta, porque eu quero trazer mais conteúdo. Eu preciso do feedback de vocês, tá? Beleza. E aí você vai encontrar essas máquinas aqui. Qual que é o segredo dessa máquina? Sempre que você encontrar uma máquina dessa, pegue 5 do Zonai Charge pequenininho, tá? Porque, ó... E joga as 5 aqui. Se você joga 1, a máquina vai te dar 1. Se você joga 3, a máquina vai te dar 5. Agora, se você joga 5 desses, olha o tanto de coisa que a máquina vai te dar. Ela vai te devolver vários deles, tá? Se liga. É o que mais vale a pena, né? É o que mais é rentável. E aí você vai pegar tudo. E com isso, você vai descobrir o que que essa máquina dá. E quando você fizer isso, você vai conseguir se aproximar daqui, ó. E vai ver o que que essa máquina dá, certo? Então, no caso, eu escolhi esse não à toa. Porque esse aqui é o device dispenser que dá o steering stick. Aquele steering stick que tá ali, bem no terceiro item, é o volante. Então, você colocando esse volante, as paradas ficam dirizíveis, tá? É isso que você precisa saber. Então, esse aqui de cima, né? Então, como vocês podem ver aqui em cima. Então, você vai passar por toda essa rota. Aqui é a rota que passa ali perto dos campos de rule e tal. Tudo isso aqui você vai fazer no começo praticamente já. Porque esse aqui é o primeiro negócio que você libera aí, né? E aí, vai passando por essa trilha, sobe ela, vira aqui à direita. Vral, aqui você vai conseguir liberar essa torre. E no alto dessa torre vai ter esse aqui que te vende o volante. Que é muito importante. Eu já vou mostrar os que eu liberei aqui. Porque tem também o da roda. Esse aqui tem a grande roda, né? Que é aí no lugar de fazer o caminhão com essas rodas. Ah, inclusive... Ah, mano, olha que vacilo. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Beleza, já consegui voltar aqui pra construir outro caminhão também. Então, lá em cima, que nem eu mostrei, né? Esse aqui da direita tem o Big Wheel. E o Big Wheel você vai subir por conta desse canyon aqui. Não é o Jim Canyon, tá? Ah, mas... Opa, mapa errado. Aqui, nesse aqui, tem o carrinho Wing Fun e o Bin Emitter. Que isso aqui, caso você queira que o seu carro comece a dar choque, a tirar essas coisas. Aqui tem o canhão e a mola, que também são bem interessantes. Aqui tem o negócio de emissão de fogo. Aqui tem a roda pequena, que era essa que eu tava usando no caminhão. Mas, vamos fazer mais um caminhão agora pra eu mostrar a estrutura. Eu tenho umas diquinhas basics pra vocês. Você pode construir com outras coisas. Eu, no caso, gosto de construir com essas madeironas aqui. Então, eu vou fazer ele bem basicão. Vou colocar ele aqui. E aí, qual que é o negócio? Pega um negocinho desse aqui pra dar espaço pra sua roda. E coloca ele aqui. O que que eu uso de dica que talvez te ajude, né? Eu construo o meu veículo de cabeça pra baixo, tá? Então, eu vou construir esse negocinho aqui. Vou dar um suporte, certo? E você pode improvisar. Eu tenho certeza que eu só de eu dar a base aqui, vocês vão ter ideias malucas aí, né? E aí, agora eu vou fazer um com grandes rodas, né? Eu devia ter feito o primeiro, inclusive, com esse. Vou pegar as quatro grandes rodas. Vamos soltar. Esse aqui vai ficar legal pra cacete. Vamos girar ele. Confere a direção. Tanto faz a direção. O importante é que as quatro estejam com a setinha pra mesma direção, né? Vamos aqui também. Peraí. Beleza, tá certinho. Ó, tem que grudar o meinho no meinho, tá vendo? E por isso que eu coloco aquelas vigas ali no meio, né? Viga, porque literalmente eu estou fazendo vigas de madeira, né? Seria a suspensão do carro, sei lá. As rodas pro mesmo ângulo, sempre as setas. Peraí, peraí, peraí. Beleza, as setinhas estão todas pro mesmo lado. E... Ok. E agora que eu fiz isso aqui, beleza, ele já até estaria pronto. Mas aí pra ficar mais legal, a gente inverte ele, ó. Entendeu? Vral. Mano, colocou isso aqui, na verdade, ele meio que já vai andar. Mas aí que nem eu falei, o que faz a diferença mesmo é esta coisinha aqui, ó. O steering stick, né? Que isso aqui é literalmente o volantinho do bagulho, né? Então a gente vai colocar um volantinho aqui. Você vai subir nele. E aí já era. Oh, beleza, gênio. A corda tá pro lado e eu coloquei o bagulho virado pra outro. Até daria, né? Mas enfim, vamos só ajeitar ele aqui. Não precisa ficar na frente também. Se você quiser fazer tipo ele no meio, ele atrás, tanto faz, né? E com isso você consegue aí... Esse é o básico, né? Isso aqui é o que vai fazer o veículo andar. Ó, isso aqui ficou até melhor, cara. Que isso? E aí a única coisa que eu fiz de diferente naquela hora ali foi colocar a parte da frente dele, né? Então... Eu coloquei, por exemplo, ali, ó. Deixa eu parar o meu caminhão. Esse caminhão ficou bem melhor que o outro, hein, mano? A roda grande é mó boa, velho, pra fazer caminhão. Depois eu vou formar as rodas grandes. Aí você pode vir aqui, ó. Tem as madeiras menores sempre, né? Nesses negócios de construção. E aí com a madeira menor, normalmente ele encaixa direitinho aqui. Então você pode pôr, sei lá, fazer um aqui. Aí eu quero pegar uma outra menor. E fazer de assim. Vai ficar estranhão. Tudo bem, mas é alguma coisa, né? E aí, pô, não. Quero colocar uns dispositivos nele. Quero brincar. Que nem aquela hora que eu coloquei o farol. Vou colocar um farão. Um canhão nele. Um farão. Um canhão. Já vai aqui. Já pega o bagulho. Ah lá, não sei, porque... Você vai fazer o que você quiser, né, cara? O bagulho... Agora é com você, velho. Eu ensinei onde pega as paradas. Ele vai atirando, ó. Eu fiz um tanque de guerra. Comecei fazendo um caminhão. Terminei fazendo um tanque de guerra. Preciso farmar mais bateria pra ele ser mais funcional. Mas tá aí, mano. Feito na mão pra você. Ah, como construir um caminhão rapidinho. Eu ensinei todas as dicas nesse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve. Não perde. Todo dia de manhã tamo ao vivo jogando Zeldin. Agora senão a semana vai ter Diablo. Um monte de coisa. Enfim. Beleza? Gostou? Deixe seu like. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E depois você vai lá conhecer o Cão Guru, tá? Cão Guru veio pro Brasil. Tchau! Tchau!